Pergunta para o japonês, aí o japonês respondeu, a coisa mais rápida do mundo é o pensamental. E aí foi feita a pergunta para o brasileiro, qual era a coisa mais rápida do mundo? Pra mim, a coisa mais rápida do mundo é o churril. Mas por que que tu acha isso? Por que que tu acha que a coisa mais rápida do mundo é o churril? Porque até eu pensar em acender a luz, eu me caguei. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com o plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Tela entrega, 3692-2783 ou 36715766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Alto Verão Pompeia. Looks incríveis para arrasar e curtir o melhor da estação. Confira os produtos selecionados com até 50% de desconto. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Quer acelerar o desempenho do seu computador ou notebook? A Olidata resolve isso para você. O SSD dará mais velocidade para o seu equipamento. Acelerando as tarefas simples como inicializar o sistema operacional, abrir um documento, seja pequeno ou grande. Olidata, especialista em informática há 32 anos. Bento Gonçalves, 870. WhatsApp 513671-4125. Há 30 anos, a Ótica Ponto de Vista trabalha para levar até você produtos de qualidade e um atendimento personalizado e transparente. Óculos de grau, solar, das melhores marcas. E a garantia de quem tem 30 anos de uma história construída sob a confiança e o reconhecimento da comunidade. Para a Ótica Ponto de Vista, só existe uma coisa capaz de ir mais longe que seus olhos. Seus sonhos. Ótica Ponto de Vista. 30 anos. Você faz parte da nossa história. Sabia que o verão é o período com maior fluxo de veículos nas estradas? Afinal, quem não quer usar as férias para pegar uma praia ou visitar quem mora longe? Mas para isso, é necessário a segurança total e o pleno funcionamento do teu veículo. Aproveite essa época para fazer a manutenção especializada na Segue Auto Center. E viaje sem preocupações. Segue Auto Center. Para quem não pode parar. Tá na boa. Tá na boa. Tá na acústica. Começa agora aqui na acústica o TBT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TBT com Alexandre Woloski. Muito boa tarde. São 15 horas, 11 minutos, 35 graus. É a temperatura neste momento aqui em Camacuã estamos no ar com TBT. Dia de relembrar, quinta-feira à tarde, já é tradicional aqui na nossa grade da Rádio Acústica FM, o TBT. Lembrarmos fatos marcantes, coisas que marcaram a nossa história e história do mundo. E tu pode participar do programa através do nosso WhatsApp, o 51986369700. Ou deixando um recadinho na nossa live no Facebook ou no YouTube da Rádio Acústica FM. Lembrando, está assistindo através do YouTube ou do Facebook, compartilha a live. E quem está aqui comigo em home office é o Alexandre Woloski, ele que é o dono deste programa. Está em home office, semana que vem já estará aqui com a gente. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lennon. Tudo bem? Agora sim, em tua companhia, meu amigo. Viu só, cara? Tchê, como é que está chegando o áudio aí, a imagem? Está tudo bem? Cara, só esse teu fundo aí que é diferente para quem está acompanhando através da live, né? Eu disse que tu está em home office e tem os passarinhos voando ao fundo. Viu só, meu fundo, eu estou na praia, cara. Olha aí. Cadeira gamer na beira da praia. Corretíssimo, quem está acompanhando através da live. É isso aí. Cara, olha... Cara, eu tenho outro fundo aqui também, ó. Esse está melhor, ó. É, esse aí parece que está no espaço. Realmente, realmente. Ah, mas é, viu só? E aí, como é que ficou na minha ausência semana passada? Cara, eu e Matheus Wagner fizemos o TBT lembrando muitas coisas bacanas. As outras, nem tanto, que faz parte da história. Mas... Faz parte. Tudo ocorreu bem em tua ausência. Mas hoje, tu está de volta. Não, mas estava em boa companhia. Estava em boa companhia, pelo menos. Hoje, tu está de volta para relembrarmos. Eu acho que a gente já pode começar relembrando, Alexandre, um nascimento muito importante. Cultural, de dizer. Podemos, sim. Podemos. Podemos, sim. Só para, Lennon, só para quem está nos acompanhando aí, se ouvir algum barulho de fundo, algum latido, alguma coisa, que a cachorrada está solta aqui, cara. Beleza. Aqui no espaço. Cara, faz parte do home office. Faz parte do home office. Faz parte. Mas hoje é o último dia. Hoje é o último dia do home office. É, isso aí. Bom, vamos começar falando, então, do dia 16 de janeiro de 1938. Nascimento de José Eugênio Soares. Como o sobrenome diz? E seu cara. Como o sobrenome diz? Eugênio. Para mim, o Jô Soares foi um dos grandes gênios da televisão. Foi um dos grandes, não, porque ele morreu, gente. Mas é como ele não está mais na televisão, por isso que eu disse isso. Humorista, escritor e apresentador. Também é ator, diretor, roteirista, poliglota e fã de jazz. 16 de janeiro de 1938, nascia Jô Soares, que, além do seu grande senso de humor, quem não lembra, pelo menos, passou a infância ali nos anos 90, início dos anos 2000, das piadas do Jô Soares. Era algo tradicional do programa do Jô. Ele tinha o programa dele, ele contava as piadas além das entrevistas. Então, um grande entrevistador, um grande comunicador. E sempre com um bom humor, né, que ele tinha, habitual, na televisão. Ao meu ver, foi um grave erro tirar o Jô Soares da televisão. Eu gostava demais do Jô Soares. Inclusive, prefiro, com todo respeito ao Bial, mas o programa do Jô do que o conversa com o Bial, que também é de entrevista. Cara, mas é que, na verdade, assim, o Jô, eu acho que quando ele saiu da televisão, ele já estava meio ruim de saúde, né? Porque, se for ver hoje, esses dias eu estava até, me bateu a curiosidade, um mês atrás, mais ou menos. Onde é que anda o Jô Soares? E eu fui olhar. Hoje ele está muito debilitado. Ele está, claro, com idade avançada, né? Mas ele está muito debilitado. Eu acho que ele não tinha mais pique para estar na televisão. Embora, assim, o programa dele era muito, muito, muito melhor, muito superior ao do Bial, né? Como tu disse, todo respeito ao Bial, ao profissional que ele é. Mas o programa do Jô era indiscutível, né? A dinâmica que ele tinha, né? Tinha com os convidados. Ele era um cara muito inteligente também. Não que o Bial não seja, né? Mas o Jô, ele tem uma vivência muito maior. Ele, como tu mesmo disse, ele é poliglota. Ele fala diversas línguas. Ele estudou na Suíça, né? Tanto que o objetivo dele, ele queria ter uma carreira diplomática, né? Ele foi para o humor muito tempo depois. E aí ele descobriu o talento dele. Eu lembro do Jô, claro, além do programa, né? O Jô Soares, 11 e meia, né? Que ele tinha no SBT. Ele teve anos no SBT também. Se eu não me engano, ali nos anos 90, ele estava no SBT. E depois que ele foi para a Globo. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, ele era no SBT do Jô Soares, 11 e meia. Ele era no SBT, Jô Soares, 11 e meia. E depois ele foi para a Globo. E aí virou só o programa do Jô, se eu não me engano. Exatamente. Aí ele veio para a Globo, né? E aí ficou o programa do Jô. Claro que, como é que a gente não vai lembrar dele por esses programas? Mas eu lembro muito por um filme, o Xangô de Baker Street. Que ele era tipo o Sherlock Holmes do Brasil, né? Era bem legal aquele filme, bem engraçado. Foi ali no início dos anos 2000, se eu não me engano. E era bem bacana mesmo. A carreira do Jô, tanto na televisão quanto no cinema. Ele também teve o Vivo Gordo, né? Aliás, era o grande bordão dele, um beijo do gordo. Era outra coisa que marcou muito uma geração. Inclusive, a gente, quando era criança, eu pelo menos era um que dizia brincando. Beijo do gordo. Hoje eu estou gordo realmente. Exatamente. Mas, né? Viu só? Inspiração do Jô, isso aí. O Jô que atuou em 20 filmes. E lembrando que o Xangô de Baker Street é baseado num livro da autoria dele. Dele mesmo. Isso, é, exatamente. O Xangô de Baker Street, além de ser um livro dele, ele atuou no filme, né? O cara era o cara, né? Era, não. Ele é, porque ele não morreu, mas ele está bem debilitado. Aliás, falando em fazer um filme baseado num livro escrito por ele mesmo, hoje eu estava vendo um corte de podcast. Eu adoro esse canal de corte. Eu perco horas na minha vida. Eu também. Eu perco horas. Não olho os podcasts completos, geralmente, mas os cortes é mesmo. Não tem como. E, cara, o podcast, normalmente, esses aí, tanto o Flow, quanto, entre outros, né, podcasts, eles são, normalmente, duas horas. E é muito difícil tu parar duas horas na frente do celular, ou do computador, ou de qualquer lugar, e assistir. Então, esses canais dos cortes, né, eles pegam só ali a parte que interessa mesmo, ali, os melhores momentos, ali, te dividem em cinco, seis vídeos de dez minutos e tu escolhe a parte que tu quer pegar. É, e, inclusive, tem dado, às vezes, tem dado mais dinheiro os canais de cortes do que, realmente, os próprios podcasts. E hoje eu vi um corte do Leandro Hassum, humorista, comediante, ator, da Rede Globo de televisão, e o Hassum contou uma história que ele quer fazer um filme baseado na história do pai dele, porque o pai dele fazia parte da máfia italiana. e ele passou a infância inteira sem saber que o pai dele fazia parte da máfia italiana, porque o pai dele sempre muito carinhoso, o pai dele sempre muito presente, o pai dele sempre muito carismático, segundo ele. E aí ele descobriu, aos 21 anos de idade, que o pai dele fazia parte da máfia italiana e que ele pretende, então, transformar essa história em filme. A história, na verdade, dele, de como ele cresceu numa família sem nunca ter percebido que o pai dele fazia parte da maior máfia do mundo, que era a máfia italiana. Então, pegando esse gancho do Jô ter feito um filme baseado no livro dele, o Leandro Hassum também quer fazer um filme baseado em sua história, onde ele pretende interpretar o próprio pai. Ele passou um ano sem falar com o pai dele, depois de descobrir que o pai dele era da máfia italiana. E, cara, ele conta numa tranquilidade. Ele conta, tipo, ah, como se o pai dele, sei lá, fosse que nem nós, fosse um radialista. Porque ele fala, ah, meu pai fazia parte da máfia italiana. Pô, não, teu pai fazia parte da máfia italiana, não é aquela tranquilidade, entendeu? E aí ele diz que o pai dele... Cara, mas se tu for, se tu for avaliar, avaliar não, se tu for ver, claro, o que a gente vê em filmes, né? A gente vê em filmes e séries e até em relatos de documentários. Uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um documentário sobre a máfia italiana também. Mas pro pessoal que não viu, obviamente, né? São pessoas que têm mais o que fazer do que ver um documentário da máfia italiana. Pode ver em séries como Sopranos ou como filmes, um poderoso chefão, que a máfia italiana, eles, as outras eu não sei, né? Mas eles valorizam muito a família. Eles são monstros, digamos assim, fora de casa. Mandam matar, traficam armas e drogas, entre outras coisas, né? Tem várias atividades ilegais, mas dentro de casa eles são outras pessoas. Normalmente, eles conseguem separar as atividades deles de dentro da casa, né? Eles não deixam entrar dentro da casa deles essas atividades. Então, normalmente, as famílias não sabem e eles acham que o pai deles é um grande empresário, que tem dinheiro e tudo mais. Mas, na verdade, eles são da máfia italiana e a máfia valoriza muito essa questão da família. Pra quem é familiarizado, por exemplo, com o poderoso chefão, né? Pode ver que eles, entre eles ali, eles não se traem, eles não fazem nada ali. É tudo jogando limpo, os negócios e tudo mais. E dentro de casa eles valorizam muito as famílias, não deixam a esposa e os filhos saberem nem se envolverem nos negócios deles. Então, esse relato aí do Leandro Hassoun, né? O pai dele era mafioso e tudo mais, bate exatamente com os modos operantes da máfia, né? Então, eles blindam a família, não deixam ninguém saber o que que tá acontecendo, né? E por fora eles fazem tudo o que tem que fazer. Eles ganham o dinheiro deles pra dar o conforto pra família, né? Pra não expor a família deles. É, ele disse que no final, assim, mais pro final da vida do pai dele, ele conseguiu se acertar com o pai e conseguiu se despedir do pai dele. E falando em máfia, então, vamos puxar o próximo assunto. Pois no dia 17 de janeiro de 1899, nasci em Nova York, Alfonso Gabriel Capone. Ou simplesmente, o Al Capone. O Al Capone. Só um dos maiores gangsters dos Estados Unidos. Ele ficou famoso por liderar um grupo criminoso que se dedicava ao contrabando e venda de bebidas, entre outras atividades legais, durante a lei seca que vigorou no país, nas décadas de 20 e 30. Ele que nasceu no Brooklyn, em Nova York, filho de imigrantes italianos. E após ser expulso da escola aos 14 anos, juntou-se a uma gangue e ganhou o apelido de Scarface, cara de cicatriz, depois de ser cortado na bochecha durante uma briga. Cara, o Al Capone é uma história famosíssima, né? O Al Capone, eu acredito que seja o gangster mais conhecido da história. E a gente pode usar essa história do Al Capone como naquele debate sobre a legalização de algumas coisas, entendeu? Pois o Al Capone foi um grande mafioso na época, fez uma enorme fortuna na época. Por quê? Porque havia a lei seca, que não se podia vender álcool. E ele vendia. E acabou ficando desse jeito. Depois liberou o álcool. Tu não vê mais hoje mafioso vendendo bebida alcoólica, entendeu? Não existe isso. Então, o Al Capone, que acabou se aproveitando desta lei seca nas décadas de 20 e 30, para fazer a sua fortuna. Nesse período, a venda de bebidas ilegais tornou-se extremamente lucrativa, arrecadando milhões. Capone estava na lista dos mais procurados da FBI em 1930, mas evitou a cadeia durante anos, subornando fiscais, intimidando testemunhas e mantendo vários esconderijos. E ele usava um modus operandi, entre aspas, simples, a violência. Ele simplesmente pegava todos os... Normal, né? Exatamente. Como todos os gangsters, ele pegava os concorrentes e matava. E aí não tinha mais concorrente, então, para o Al Capone. Ele que acabou sendo preso porque sonegação de imposto, ou seja, ser gangster, tá? E ali tu, digamos assim, traficar bebida alcoólica não tinha problema. Não pegaram ele, mas sonegou imposto, acharam o cara, entendeu? É bizarro, é surreal se tu parar para pensar nisso tudo. E aí ele foi para a cadeia em 1931. Acabou saindo em 1939. Ele foi para a ilha de Alcatraz. Aliás, o Alcatraz, eu acho que não tem mais cadeia lá, né? Hoje é um ponto turístico. Está abandonado. É, ele está abandonado entre aspas porque é turístico, né? O pessoal vai... É uma ilha, né? Alcatraz é uma ilha no meio do mar, né? E aí tem a cadeia lá que o pessoal era de segurança máxima. Até porque tu vai fugir da cadeia, tu vai fazer o quê? Tu vai fugir a nado de lá, né? Exato. Não tem quem é, mas hoje é um ponto turístico lá. E o bacana do Alcapone, bacana entre aspas, né? Que na época ele fazia diversas atrocidades, né? Como todo bom mafioso e bom traficante, né? E nunca pegaram ele. Porque ele mandava matar, ele matava, ele traficava, ele fazia, acontecia. E nunca conseguiram pegar o Alcapone por esses crimes. Aí, pô, forveu as movimentações suspeitas nas contas deles, olhou um dinheirinho entrando não declarado e tudo mais e, pá, prenderam ele. Detalhe, né? Porque lá, sonegação lá nos Estados Unidos, sonegação de imposto é crime. O pessoal vai preso mesmo por sonegar imposto. Aqui no Brasil é uma coisa normal, né? Eu, como tô acostumado com isso, né? Contador. Ah, vou pegar o imposto de chão. Não, mas não coloca isso aqui. Não coloca isso aqui pra eu não pagar imposto. Tu não tá acostumado a sonegar imposto, né? Tu é contador, deixar claro, né? Tu não tá acostumado a sonegar imposto disso, eu tô acostumado com isso. Não, ele é contador, gente. Não, haver isso, né? Porque só que hoje não tem como mais, né? Hoje é tudo interligado. Hoje, a base de dados, né? Tu vai ver agora, daqui pra frente, na função do Pix, né? Até, ah, tu deve ter recebido vários Pix aí. 20 reais, 30 reais. Ah, vamos fazer o racha pra dar um presente pra alguém. 20 reais, 30 reais. A Receita futuramente vai querer saber o porquê que tu recebeu aquele dinheiro ali. Entendeu? Então, é uma ferramenta muito boa, mas que serve pra todo mundo ter a vida financeira um pouco mais fiscalizada, né? Então, hoje é muito difícil de tu conseguir sonegar imposto. A Receita pega, tá? É difícil. Mas, naquela época, nos anos 20, lá, nos anos 30, né? Era muito mais fácil. Só que, como eles já estavam, né? Na volta do Al Capone ali pra prender, eles estavam procurando. Eles sabiam... É que naquele caso de um certo aí cidadão brasileiro, né? Que há evidências, mas não há provas, né? Exato. Era a mesma coisa do Al Capone. Eles tinham as evidências, sabiam que eram eles, sabia que era ele que mandava matar, que tava traficando, que fazia, mas eles não tinham como provar. Então, eles começaram a investigar a vida dele. Quando eles viram ali essa movimentação suspeita na conta dele, eles pensaram, opa, por aqui a gente pode prender ele. Não vamos prender ele pelos crimes que ele cometeu, mas por crime de sonegação a gente consegue. Então, eles prenderam ele, tanto que a pena foi branda, né? Quando é que ele foi solto? Ele foi pra cadeia em 31, lá dentro de Alcatraz, ele foi acusado de manipular o sistema pra receber regalias. Em 39, início de 39, ele foi solto por bom comportamento, depois de passar seu último ano na prisão em um hospital sofrendo de sífilis. Acabou morrendo em 47... Acabou morrendo em 47, aos 48 anos de idade, muito novo, em sua casa em Palm Island, na Flórida. Esse, então, é a história de Al Capone. Tchê, aí tu falou aí que ele foi condenado de novo, né? Lá dentro, aumentou um pouco a pena, por manipular o sistema. Recentemente, uns anos atrás, teve um que foi preso aí, tinha até TV de 70 polegadas na cela, tinha visitas e não sei mais o quê. Lá, não é à toa, né? Lá as coisas funcionam e aqui não funcionam. Cara, a gente pega um exemplo que tivemos aqui no nosso continente, o Pablo Escobar. O Pablo Escobar foi preso, entre aspas, sendo que ele construiu a própria cadeia. É, mas aí foi um caso totalmente atípico, né? Eu não sei o que que deu na cabeça da polícia na época de concordar com isso, né? Do cara poder construir a própria cadeia, pro cara ficar lá tranquilo. Ele não podia sair de dentro da cadeia, mas era uma cadeia gigante. É, e não era uma cadeia que ele ficava dentro de uma cela, era uma casa. Na verdade, era uma casa. Era uma prisão domiciliar, digamos assim. E onde ele recebia família, recebia amigos, recebia garotas. Enfim, isso é pauta pra outra hora. E pra gente encerrar esse bloco, já que a gente falou de nascimentos, tanto do Jô Soares, do Al Capone, vamos falar sobre o surgimento do valente e carismático marinheiro. Não precisa nem dizer o nome, né? A gente cita marinheiro. A gente lembra de quem? Ah, o cara já sabe. Do Popeye. No ano de 1929, surgiu Popeye, nas tiras de quadrinhos Timbal, putz, olha, vou ler em português. Teatro e miniatura, tá bom? De Elsie Chrysler Seeger, no New York Journal. Quando fez sua aparição, Popeye não era o personagem principal, mas em pouco tempo, ganhou a simpatia do público também, a sua própria tirinha. Em 1933, ele foi adaptado para desenhos animados pelos irmãos Dave e Max Fleischer. Um fato curioso é que nos desenhos, a gente sempre via quando o Popeye queria bater de frente com brutos, ele comia espinafre. E aí ficava forte, extremamente forte, e batia em todo mundo. Só que, originalmente, nos quadrinhos, o Popeye não comia espinafre em lata. Foi uma criação pro desenho animado e depois foi adaptada nos quadrinhos, porque fez muito sucesso o desenho. E eu não sei se isso acontecia na tua casa, mas na minha casa, quando eu era criança, eu tenho uma lembrança da minha mãe fazer eu comer espinafre usando a desculpa que o Popeye comia e ficava forte. Então, era pra eu ficar forte também, entendeu? Quando eu era criança. Então, muitos pais e muitas mães utilizaram esse argumento do Popeye, do enorme sucesso que fazia comendo espinafre, pra dizer, ó, tem que comer salada porque faz bem, porque é o Popeye que fica forte. Então, o Popeye não exerceu só uma função de desenho. Ele exerceu uma função, porque o Popeye parece de exemplo também, pras crianças de algumas gerações, né? Afinal, 1929. Cara, isso era clássico, né? Acontecia, eu acho que com todo mundo essa analogia do espinafre do Popeye, porque quando tu olhava o desenho até te dava vontade de comer o tal do espinafre, né? Porque tu via tanto ele comendo aquele troço lá, que tu dizia, ah, mas deve ser bom esse negócio aí. E aí, eu lembro exatamente que uma vez eu pedi pra mãe fazer, eu digo, ah, eu quero comer espinafre. E eu lembro que na época eu achei muito ruim, né? Porque ele tem um gosto meio estranho, assim. Hoje, não posso dizer que gosto, mas eu comeria, né? Mas, na época, antes de comer a primeira vez, eu sempre quis comer o tal espinafre, né? E sobre o que tu falou, que foi uma adaptação do desenho, né? A questão dele apertar a lata, né? E saiu o espinafre e ele comeu o espinafre. Nos quadrinhos, né? No original do Popeye, ele arrancava o espinafre com a mão do chão e comia a grama. É como se fosse uma grama, assim, entendeu? Então, o pessoal no desenho, quando foi adaptar pra televisão, pra eles, pareceu algo mais crível, digamos assim, né? Embora, o que que tem de crível em tu comer espinafre e ficar super forte, né? Mas, também, tu não vai achar espinafre e, pô, tô andando na rua, assim, opa, uma muda de espinafre, vou comer, entendeu? Então, eles acharam mais crível o Popeye andar com uma lata, com espinafre no bolso, do que ele achar o espinafre plantado no chão, por onde ele anda, né? E comer e ficar forte, né? Então, é algumas adaptações que eles acabam fazendo que, realmente, fica melhor, né? E tu vai, e uma coisa muito interessante, assim, claro, na época, era tudo um pouco mais precário, né? Narrativa de personagens e tudo mais, mas se tu for olhar os episódios do Popeye, eles são todos iguais. É sempre uma situação em que a Olivia Palito corre algum tipo de perigo e ele tem que salvar ela do bruto, assim, 90% dos episódios são com essa temática, só que aí cada episódio é um perigo diferente, né? Então, é bem... Claro, a gente tá falando aí de um personagem dos anos 20, dos anos 30, né? Não tem como, também, ter histórias tão bem elaboradas, assim, com o personagem. É, geralmente, os desenhos mais antigos tinham histórias mais simples. Tom de R, o que que era o Tom de R? Era o Tom querendo pegar o de R... Mesma coisa. Que o de R perguntava pro Tom. O Papa Léguas. Era sempre o mesmo objetivo, mas de maneiras diferentes ocorrendo, basicamente. Era isso, os desenhos daquela época. O único que eu acho, assim, que surpreendia mais, naquela época, assim, desses desenhos mais populares, era o pica-pau. O pica-pau tinha um jeito mais adulto, um jeito mais louco, um jeito... Primeiro, o pica-pau chegava a dar até um certo medo, né, cara? Porque ele era... Ele era bem loucão. Ele era meio psicopata, os primeiros ali do pica-pau. Com o tempo que ele foi virando o personagem mais querido que é hoje. São 15 horas 34 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem música e futebol por aqui. Não sai daí. Você está ouvindo o TBT. Toda quinta, às três da tarde, aqui na Acústica. Acústica e a hora certa. Três e trinta e cinco. Se está calor aí fora, aqui no Crono, está fervendo de ofertas imbatíveis. Dê um refresco para o seu bolso e vem aproveitar. Arroz, do chefe, onze e oitenta e nove. Feijão, tordilho, cinco e oitenta e sete. Massa de ana, um e oitenta e oito. Inseticida, bus, cinco e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa, que bom. Mais frango e quesine, cinco e cinquenta e nove. Coração de frango, canção, lar e aurora, dezesseis e noventa e nove. Carré e costela suína, fita azul, onze e noventa e nove. Paleta hipernil suíno, fita azul, oito e noventa e nove. Cerveja império e skin latão, dois e cinquenta e sete. Beba com moderação. Crono, sempre fazendo parte da sua vida. A sombra, clique, compre leve. Lojasafubra.com.br Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim, senhor. Clique, compre leve. Lojasafubra.com.br Bazar, móveis, eletro, tecnologia. Entregamos em casa, sim, Dona Maria. Afubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br Venha para o Véu Chevrolet e confira as condições especiais para sair de carro novo. Linha Chevrolet zero quilômetro à pronta entrega. Faça um test drive e sinta os benefícios de ter um Chevrolet. Aproveite a vantagem de financiar com a primeira parcela só daqui cento e vinte dias. E ainda, confira o maior estoque de seminovos multimarcas da região. Veículos revisados com garantia e procedência. Fone o ar cinco três, trinta vinte e seis, três nove zero zero. Em Pelotas, Rio Grande e Camacuã. Atenção, tem super promoção na UniaCelv. Faça sua matrícula e garanta quarenta por cento de desconto em todas as mensalidades até o final do curso. Isso mesmo, quarenta por cento de desconto é na UniaCelv. Oferta por tempo limitado. E agora, com a inédita graduação em engenharia de software. Aproveite. UniaCelv. Pensou Energia Solar? Pensou Schwalme? A Metalúrgica Schwalme chegou ao marco de mil obras de tamanhos diversos já instaladas. Então, se quer reduzir sua conta de luz em até noventa e cinco por cento, contrate quem tem experiência. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Faça a economia instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalme. Confira nossos projetos no site. Pensouenergiasolar.com.br Ligue 519-9999-2903 ou nos visite em Sertão Santana. Que 2022 seja cheio de saúde, paz, otimismo, alegria e boas compras nas lojas Ouro Preto. Que sempre tem muita variedade, grande estoque e ótimas ofertas para toda a família. E você pode comprar tudo à vista com cinco por cento de desconto ou no crediário fácil em cinco vezes, sem entrada e sem acréscimo, ou em até dez vezes. Comece o ano em alto estilo nas lojas Ouro Preto, com três lojas em Camacuã. Magazine Luiza apresenta Super Promoção de Pneus Leve quatro, pague três Aro quatorze ao dezesseis Em até seis vezes sem juros no cartão Luiza Cobos a partir de 1199,60 Pneu careca nunca mais Pneus de qualidade com o menor preço É na loja do Magazine Luiza Compre agora com o cartão Luiza e pague só em março Magazine Luiza, vem ser feliz Na PC Informática você encontra tudo o que precisa para sua casa e sua família. Visite o nosso site, pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Sua empresa precisa de um site? Que tal ter um site profissional? Venha para o IPUM Web Trabalhamos com desenvolvimento e locação de projetos personalizados Para profissionais na área da saúde, advogados, imobiliárias, revenda de veículos Além de sites corporativos e lojas virtuais Otimizados para smartphones e tablets Acesse funweb.com.br ou ligue 513671-2235 E saiba como ter um site incrível hoje mesmo Alexandre Velosky, Soluções Contábeis Escritório de Contabilidade especializado em perícia contábil Auditoria, consultoria e escrituração contábil Alexandre Velosky, Soluções Contábeis Fone 5198920-7286 Acústica no seu tablet e smartphone Baixe já o aplicativo Muito mais acústica Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica 15 horas 40 minutos Estamos de volta com o TBT aqui nos 97.7 FM Na Rádio Acústica FM A tua participação segue valendo através do nosso WhatsApp O 51986369700 Ou através da nossa live no Facebook Ou no YouTube da Rádio Acústica FM Manda tua participação por aqui Aliás, temos algumas participações por aqui A Tassiane Santos Eu acho que o Alexandre conhece bem ela Ela participa por aqui e diz o seguinte Eu comia bolinho de espinafre Não era ruim É, porque quando a gente é criança Não é a melhor coisa também que tem, né? Também o... Aqui o Juliano Soares diz Eu gostava mais do amigo do Popeye Que comia hambúrguer Como queria comer um daqueles hambúrguer Não julgo Também o Marivaldo diz aqui Parabéns pelo programa Falar do Falção na Band O programa na opinião Como é que é? Na minha opinião Um lixo perdido na noite Pelo menos foi o que eu entendi por aqui Um grande abraço Cara, eu gostei do Faustão na Band Gostei Me deu aquela sensação de final de domingo Mas agora é de segunda a sexta Gostei bastante Não sei se tu acompanhou, Alexandre A estreia do Faustão Se falou muito nessa estreia agora Depois de tantos anos na Rede Globo Eu gostei Cara, eu gostei Eu gosto do Faustão É um cara que eu acho muito bacana Na área da comunicação É óbvio Claro que eu não assisti Tu acha que eu vou perder Eu tenho várias coisas Mas não assistindo o novo programa do Faustão Eu já achava uma porcaria o programa dele no domingo Dá uma depressão só de ouvir o Faustão falar Eu vou ter que desligar teu microfone Não vai dar assim Não se pode criticar o Faustão desse jeito Cara, eu gosto Eu curto o Fausto, cara Acho ele um baita comunicador Acho ele um baita apresentador Só que realmente dava aquela sensação De fim de final de semana Com a gente assistir o programa O programa do Faustão E o programa dele na Globo Na Band É praticamente o programa dele Que era da Globo Começou com o vídeo cacetado Atração musical É isso Entendeu? O Faustão Faustão pra mim Claro Como tu disse Eu não tiro os méritos dele Ele é um baita de um comunicador Ele é um cara assim Que foi à frente do seu tempo Pra tudo Ele foi um baita apresentador Também Eu tenho mais ressalvas Quanto ao programa dele Eu acho que a Fórmula Não gostava da Fórmula Que era conduzida O programa dele Mas eu gostava muito Dos filmes que ele aparecia Principalmente os filmes Dos Trapalhões Ah, é verdade Faustão Faustão que se aventurava No cinema também, né? Faustão que se aventurava No cinema Aliás, essa geração Essas gerações mais novas Não conhecem o lado Ator do Faustão, sabe? O Faustão é apresentador Não, claro que não Apresentador de auditório Digamos assim Cara, vamos falar então Agora sobre música Depois desta Desta menção honrosa Fausto Silva Agora vamos falar de música Pois no dia 19 de janeiro De 1943 Nascia em Port Arthur No Texas Estados Unidos Janis Lynn Joplin Janis Joplin Um dos grandes nomes Da história da música mundial Ela saiu de casa Aos 17 anos E começou a cantar Em Austin Também no Texas E depois em Los Angeles Integrante da banda Big Brother And The Holding Company De São Francisco Rapidamente alcançou fama Por conta de sua performance Poderosa E apaixonada Como cantora de blues O álbum Ship Trills De 1968 Contém algumas De suas gravações Mais conhecidas Claro que todo mundo Conhece mais a Janis Joplin Por causa da carreira solo dela Inclusive depois Que ela deixou a banda Ela continuou a cantar sucessos Incluindo Me and Bob Mackie Infelizmente Meses antes dela morrer De overdose de heroína Ela fez um show Esteve no Brasil em fevereiro Sua permanência no país Foi turbulenta Por quê? Porque teve topless Em Copacabana Muita bebida E uma expulsão Do hotel Copacabana Palace Por nadar nua Na piscina Aí entra aquele Aquilo que a gente já falou Várias vezes por aqui Os rockstars Sempre foram tanto Quanto complicados A gente sempre teve Esse histórico E com a Janis Joplin Não foi diferente Ela que acabou morrendo Muito cedo É É uma grande Marca Normalmente Quem é um fenômeno Do rock Acaba falecendo cedo Não é uma regra Mas a gente Viu acontecer Com o Kurt Cobain Que é mais recente Dos anos 90 Mais recente ainda A gente teve Em Winehouse também Lá nos anos 60 ainda Tivemos o Jim Morrison Tivemos John Lennon A gente Tem Jimi Hendrix Fred Mercury São diversos astros Do rock Eles acabam Se passando Digamos assim No seu estilo de vida E vem a óbito Por algum motivo De drogas De álcool Algum acidente Ou alguma doença Também Causada por esses Por esses entorpecentes Claro Com algumas exceções Como o John Lennon Por exemplo Mas era algo normal Dos anos 60 Para cá O rockstar Está fadado A morrer De alguma forma Trágica Então a James Joplin Não é diferente Ela acabou Como tu mesmo disse Tendo uma overdose De heroína E ela Que era dona De uma voz Sensacional Esse próprio álbum O Trip Truth De 1968 Ele é um álbum Muito bom Ele tem As principais canções Que a James Joplin Cantou A vida toda Elas são Oriundas desse álbum Quando ela ainda Era da Da Big Brother And The Holding Company Então É inegável Que ela foi Uma das expoentes Do rock Mundial E principalmente Trazendo uma voz Feminina Ao rock Que era algo Nada comum Nos anos 60 Então Ela Ela teve um papel Fundamental Porque depois dela A gente Teve diversas Artistas Também Que Que acabaram Se aventurando No rock Por ter ela Como uma influência E E falando em Grande influência Grande voz feminina A gente falou do nascimento Da James Joplin Mas vamos falar Ao meu ver Do maior nome Feminino Da história Da música brasileira Ela Elis Regina Ao meu ver Não tivemos Tivemos Obviamente Temos Grandes artistas Grandes vozes Femininas Mas ninguém Igual Elis Regina E infelizmente No dia Dezenove De janeiro De mil novecentos E oitenta e dois Em São Paulo Elis Regina Nos deixava A causa de sua morte Gerou muitas E gerou muitas Controvérsias E laudos médicos Da época Apontaram Que uma mistura De álcool Com cocaína Teria matado A cantora A notícia A notícia Chocou o país E também Deixou Muitos Fãs De luto Ela Que nasceu No dia Dezessete De março De mil novecentos Quarenta e cinco Em Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul Era conhecida Por sua forte personalidade Pela belíssima voz E também Por sua presença De palco Ela que era Muito volátil Ela transitava Por diversos gêneros Musicais Desde MPB Conhecida Foi o que fez Ela estourar Mas também Bossa Nova Samba Rock Jazz Cantou com Jair Rodrigues Tom Jobim Rita Lee Chico Buarque Milton Nascimento Enfim Elis Regina É demais Pra mim O maior nome Da música A maior voz Feminina Da história Da música brasileira Infelizmente Uma grande perda Pra nossa música Então Elis Regina No dia Dezenove de janeiro De mil novecentos Oitenta e dois Em São Paulo E entra novamente Na história Que nós acabamos De falar De Janis Joplin Morreu Segundo O laudo médico Uma mistura De álcool Com cocaína Mais um grande Talento Que infelizmente Nos deixou Por causa das drogas Do abuso Das drogas Na época Aliás Aliás A Elis Que tem Uma grande série Na Rede Globo Sobre ela Uma história Da Elis Regina Sim A filha dela Canta muito Também Na época Nessa época Como eu te falei Nos anos 60 70 80 E 90 Era muito comum E algo normal Nos ambientes De grandes shows De grandes festas De grandes artistas Da música Ter esse tipo De entorpecentes Falando solto Então Tanto em vários documentários A gente pode ver mesmo O documentário Do Tim Maia Que também Era outro Que abusava muito De diversas substâncias Mas o Tim Maia Era principalmente O álcool Mas entre outros Artistas brasileiros Também Que eles se encontravam E a droga Rolava solta Bebida Demais E isso era Tido como normal Não era algo Atípico Então era o estilo De vida deles E a Elis Regina Ontem fez 40 anos Da morte dela E é muito tempo 40 anos É muito tempo Ela morreu Em 19 de janeiro De 1982 Como tu bem disse Ela misturou Ali um álcool Álcool e hipocaína Se passou Se passou um pouquinho Na droguinha No álcool E você foi E olha que Para esse pessoal Que está acostumado A esse estilo de vida De beber E usar Muita droga Para morrer E para se passar Tem que ter sido Uma quantidade Muito grande Não pode ter sido Qualquer coisinha Então ela Sem dúvida Ela foi uma Eu acredito Que ela tenha sido A principal artista Musical do Brasil Tanto no seu tempo Quanto depois Eu acho que até hoje A gente tem Muita Muita mulher Que canta muito bem Muita artista Mas igual A Elis Regina Eu acredito Que nunca vai existir Concordo contigo Concordo contigo Aliás Infelizmente Estes primeiros 20 dias De janeiro Foram marcados Por muitas mortes Importantes Tanto na música No futebol Vamos sair um pouquinho Das mortes Vamos Já que A gente já falou Infelizmente De muitas perdas Vamos seguir Na área da música Pois no dia 20 de janeiro De 1982 Ozzy Osbourne A gente já falou Tantas vezes Sobre ele Se tem alguém Que é o retrato Da loucura Que era a música É o Ozzy Que é um mistério Estar vivo até hoje Por tudo que fez Mas no dia 20 de janeiro De 1982 Durante uma apresentação Ao vivo Ozzy Osbourne Que estava Em turnê Do seu segundo álbum Solo Diary of a Madman Acabou Protagonizando Aquela cena Que todo mundo Conhece até hoje Onde ele morde A cabeça De um morcego Vivo Ele Que era conhecido Para arremessar Órgãos de animais Para o público Durante suas apresentações Mas o público Não contava Com essa Quando Num concerto Em Desmoines É isso? Um morcego Foi arremessado Aos pés de Ozzy O bichinho Ficou atordoado Pelas luzes do palco E ficou parado no chão Ozzy Pensando que era Um brinquedo De borracha Mordeu a sua cabeça Rapidamente O cantor percebeu Que se tratava De um bicho de verdade Levado às pressas Para o hospital É inacreditável O cantor recebeu Um tratamento Para a raiva Ele disse Que ele imediatamente Anos depois Seu livro de memórias Eu sou o Ozzy Ele Imediatamente percebeu Que tinha alguma coisa Muito errada E que a boca dele Estava cheia De um líquido quente Com o pior sabor Que ele poderia imaginar Ou seja O sangue do morcego Cara Essa é uma história surreal A gente já falou muito Sobre Sobre Os rockstars Aqui Sobre histórias Do próprio Guns Histórias pesadas Mas essa Ao meu ver É uma das mais marcantes O cara Porque tem Não tem só relatos Tem imagens dele Comendo a cabeça Do morcego vivo Sabe Claro Obviamente Ele deixa claro Que foi sem querer Era sem querer Que ele pensava Que era um brinquedo Quer dizer O que ele diz hoje Que era sem querer Como ele era muito louco Na época Eu não duvido de nada Cara Esse daí É um cara Que Eu não sei Como ele está vivo Até hoje Porque ele Era um cara Que abusava De tudo Que é tipo Substância Que tu pode imaginar Nesse próprio livro Que tu citou E eu sou o Ozzy Eu não li esse livro Mas eu vi Alguns relatos Pela internet Que ele fala Que falta muita parte Falta muita coisa Para ele contar Nesse livro Eu sou o Ozzy Porque ali Entre os anos 70 E o final dos anos 80 Por ali Ele tem um limbo De memórias Que ele não se lembra Então tem muita coisa Que ele não lembra Do que ele fez Que as pessoas contam Para ele E ele acaba achando Que é mentira Porque ele não lembra Só que ele fala Que ele estava sempre Muito chapado Ele estava sempre Muito louco Então Normalmente Ele leva a sério O que as pessoas falam O que as pessoas falavam Na época Mas sempre com o pé atrás Pensando Tipo Ah Esse cara está me zoando Ele está me inventando Uma história Porque ele sabe Que eu não vou lembrar Então ele está me zoando Só que ele não tem como saber Então ele sempre fica naquela Será que eu fiz Ou será que eu não fiz Então tem muita coisa Que ele não lembra Como eu já falei No programa Tem até no livro O The Dirt Do Motley Crew Que tem um filme Na Netflix também Que eles encontram O Ozzy No hotel Lá E o Ozzy Acaba cheirando Formiga No meio Tem uma carreira De formiga Passando Levando algumas coisinhas Ele vai lá e cheira E indagado Se isso era verdade Hoje em dia Ele diz que não se lembra Mas que provavelmente Era Porque naquela época Ele estava sempre muito louco E ele não lembra Se realmente aconteceu ou não Então esse é um mistério Da humanidade Assim Porque o corpo dele Depois que ele falecer Tem que ir para estudo Porque não tem explicação Não tem explicação Só que esse O Ozzy É o cara assim Que se ele morrer amanhã É uma coisa Que não vai surpreender ninguém Porque ele está ali Definadíssimo já Desde antes da pandemia Mas mesmo antes da pandemia Ele fazia show Ele só não era mais Tão enérgico Como antes E ele disse Depois Que agora Ele pretende voltar A fazer shows E vamos ver Se ele vai aguentar Uma turnê Uma turnê não é fácil E ainda mais E aí o Covid Naquele corpo ali Eu acho que o Covid Morre primeiro Porque tinha aquilo ali Se ele não morreu Comendo um morcego Ele foi o precursor Dessa de comer um morcego Se ele não morreu lá Eu acho que ele não morre Mais tão cedo Aliás Tem gente que diz Que o Covid surgiu dos morcegos O Oz A gente então Deve ser a prova Prova Que não Mas Exatamente Oz e Osborne Aliás Tem uma série muito boa Que é dele com o filho dele Eles percorrendo os Estados Unidos Lá no History Channel Se eu não me engano Aliás History Channel Que o menos tem é história É É só alienígena Exatamente Eu adoro Ou venda Compre e venda de coisa Eu gosto muito Isso E é eles percorrendo os Estados Unidos E a gente vê um Oz Com a guarda mais baixa Digamos assim Um Oz Realmente um senhor de idade Que envelheceu E tá mais calmo Tá mais tranquilo É o que a gente vê hoje Pô tinha que estar também Não tem como aguentar O ritmo Na idade que ele tá Vamos encerrar o programa Então falando sobre A estreia de uma série Que Ao meu ver Se não é melhor Uma das melhores séries Que eu já assisti Estou falando de É a melhor Breaking Bad Só que aí Daqui a pouco Vai ter aquele cara Que tá ouvindo o programa Agora Tá com o radinho ligado em casa E que tentou olhar Breaking Bad Porque os amigos indicaram E olhou dois episódios Achou chato E não olhou mais Porque eu era esse cara Eu iniciei Breaking Bad Duas vezes A primeira Eu disse Não, o pessoal tá louco Ah, porque me diziam A melhor série de todas É uma série parada Calma Cara, não vou olhar isso daqui Do terceiro episódio Da primeira temporada em diante A série melhora De uma maneira Que ao meu ver Cara Eu acredito que No geral No contexto geral É a melhor série Que eu já assisti Então Breaking Bad Estreava no dia 20 de janeiro De 2008 Nos Estados Unidos Pela rede AMC A série criada e produzida Por Vince Gilligan Foi ao ar Durante cinco temporadas E terminou no dia 29 de setembro De 2013 O drama Conta a história De Walter White Um professor de química Do ensino médio Que luta contra um câncer De pulmão Que não pode ser operado Juntamente com o ex-aluno Jesse Pinkman Ele decide viver de crimes Produzindo e vendendo Metanfetamina cristalizada Para garantir o futuro De sua família Antes de morrer No seu dia a dia Ele precisa lidar Com outros traficantes E desafetos Breaking Bad Foi sucesso de público Não apenas nos Estados Unidos Mas em vários países do mundo Incluindo aqui no Brasil Conquistou muitos prêmios Entre Globo de Ouro Prime Times M Entre tantos outros Em 2013 Breaking Bad Entrou no Guinness World Records O livro dos recordes Como a série Com a maior avaliação De todos os tempos Cara Não tem Não tem igual Inquestionável Inquestionável Para mim assim Breaking Bad É a melhor série De todos os tempos Não querendo ser injusto Com outras séries Que eu gosto muito Como o próprio Lost A QX Doctor Who Mas Breaking Bad É transcende É uma coisa assim Que é fenomenal Tanto que Ganhou todos esses prêmios E não foi à toa Só uma curiosidade Que o Vince Gilligan Que é o criador Produtor e criador De Breaking Bad Ele é o mesmo Criador e produtor De Arquivo X Também Então ele já fez Uma outra série Revolucionária Lá nos anos 90 E ali nos anos 2000 Ele fez outra Que é Breaking Bad Que sem dúvida nenhuma A melhor série De todos os tempos Game of Thrones Existia tudo Pra pegar esse lugar Cara, Game of Thrones Era um fenômeno Mas aí na reta final Eles fizeram o que fizeram Estragaram a série Boa parte dela Nas últimas duas temporadas Digamos assim Mas fica aqui então A minha recomendação Assiste Breaking Bad Mas sim Passa do terceiro episódio Passando o terceiro Que é parado Os três primeiros mesmo Mas depois é ação Atrás de ação E exceto o episódio Da mosca lá O resto é bacana demais O resto é muito bom 16 horas em ponto E assim vamos nos despedindo Do TBT de hoje Alexandre Muito obrigado Pela sua presença O live hoje Eu tô aí No estúdio de novo Tá E vamos voltar A rotina normal aí Um grande abraço Um grande abraço também Pra toda a nossa audiência Muito obrigado E nos vemos Durante a programação Aqui da Acústica FM Tchau, tchau TBT aqui na Acústica De volta na próxima Quinta-feira Às três da tarde Acústica FM E Rede Gaúcha Sati No mercado financeiro O dólar em baixa É vendido a cinco reais E trinta e oito centavos A Bolsa de Valores De São Paulo Opera valorizada Em um vírgula seis por cento Trânsito Tem lentidão na Protásio Alves Perto da Avenida Moema Devido a obras de recuperação Do asfalto Há bloqueio do tipo Pareciga Com bloqueio de um lado E liberação do outro De forma alternada Tem acidente também Na Assis Brasil Perto da rua Pedras Altas No sentido Barro Centro Alô, alô, Valência Na saída da capital A Castelo Branco Segue com um bloqueio Na... Perto do muro Do trem E por isso Há um pouquinho de lentidão Na região Demais vias Da capital e região metropolitana Estão fluindo bem Com informações do trânsito Bibiana Gil Em GZH A Secretaria Municipal da Saúde Confirmou há pouco Que todos os postos Da capital Suspenderam as consultas Eletivas marcadas Até a sexta-feira A Secretaria Municipal da Saúde A CIDADE NO BRASIL